Chegamos aqui no nosso hotel da Universal, boa aventura, o Nilson está ali guardando nossas malas, porque como a gente chegou cedo, o quarto não está pronto, então a gente vai guardar as malas e vai para os parques, vamos para os parques, e aqui claro, uma lojinha, só para dar aquelas boas-vindas para a gente entrar no espírito, olha aí, vamos dar uma olhada aqui, Oliver você já quer o que, você quer a sua bandeira de Gryffindor, vamos ver mais aqui, Oliver, o que é esse aqui, Oliver, você tem uma dessa né, é a camisa de onde? de Gryffindor, ele lembra que ele tem uma camisa igual a essa, olha aí, quanta coisa bonita, vamos ver mais, não é um hotel temático né, de Harry Potter, então ali é só acessão de Harry Potter, mas a gente tem vários outros produtos aqui da Universal e muita coisa de praia né, caso você queira reabastecer aqui, comprar um biquíni novo, garrafas de água, toalhas, tem tudo por aqui. Hora do tour do quarto aqui do Aventura Hotel, a gente acabou de botar as malas lá dentro, eu nem conheci o quarto ainda, então eu vou conhecer junto com vocês. Oi bebê! Vamos lá, vamos lá, jogar as chaves aqui, aqui tá a porta do quarto, tem uma decoraçãozinha aqui, modernosa, já tem umas tomadas aqui na frente, uma lampa, um interruptor que desliga todas as luzes do quarto ao mesmo tempo, um espelho aqui, de corpo inteiro, e tem um mini closet aqui, que abre assim, deixa eu tirar minhas malas daqui, vamos abrir aqui, ok, temos cofre, temos ferro de passar, tábua de passar, dois travesseiros, maleiro e alguns cabides, vamos fechar aqui, ok, aqui temos sofá, dois lugares que viram a cama, sofá-cama, esposa, bebê, começando a explorar o quarto, piso de carpete, coisa mais linda do mundo, piso de madeira, piso de madeira, piso de madeira, foi isso que eu queria dizer, piso de madeira, que é a coisa mais linda do mundo, porque a gente odeia carpete, cama king, luzes de cabeceira aqui, essa luz modernosa aqui, duas tomadas normais, duas tomadas USB, telefone, uma, um criado mudo aqui, sem nada, vocês deram um álcoolzinho aqui pra gente, e esse tablet aqui, eu vou voltar daqui a pouco pra falar sobre ele, cama king, gigante, essa é a parte central aqui do quarto, com os armários, tem uma cafeteira simples aqui de pod, né, você pega esses podzinhos aqui e coloca dentro daqui pra fazer o seu café, não é um café muito bom, TV, termostato, luz, e aqui acho que tem uma caixa de som, imagino eu, que você pode conectar o seu iPhone pra escutar música e por aí vai, e aqui você tem esse negócio aqui que você pode abrir ou fechar com dois USBs mais duas tomadas, e vamos ver a vista? Vamos ver a vista? Cabana Bay, bem aqui na nossa frente, aquela torre também é do Cabana Bay, e o Volcano Bay, bem aqui ó, dá pra ver o topo da montanha do Volcano Bay e a água jogando lá de cima, aqui é a piscina do hotel, logo embaixo do nosso quarto, e da piscina do nosso hotel a gente pode passar diretamente pra segurança do Volcano Bay, e é uma das vantagens aqui do hotel, ali tá a entrada do Cabana Bay, e os parques da Universal estão bem atrás da gente, o resto aqui do prédio da Aventura, uma das vantagens de ficar aqui na Aventura é que a gente tem acesso antecipado aos parques, né, a gente pode entrar uma hora antes no Volcano Bay e se não me engano meia hora antes no Island of Adventures, que dá pra ir andando pra todos esses parques, tanto o Island, quanto o Volcano Bay, quanto o Universal Studios, dá pra tudo ir andando. Aqui tá o banheiro, ele é dividido em duas partes, então você tem essa primeira aqui com a pia, barrinha, aqui dá 0%, toalhas, papel higiênico, secador de cabelo ali, o que que tem aqui? Nada? Nada, só uma parede. E tem duas tomadas aqui. E aqui dentro da porta tem uma portinha, tá vendo? Aqui dentro da porta você tem o banheiro com o vaso sanitário novinho, piso de... como é que é o nome disso aqui? Cerâmica. Cerâmica. Maravilhoso esse piso. E banheiro box também, olha que maravilha, chuverão, grande o box, hein? Ó! Grande, pra caramba. Tem um negocinho aqui pra você pendurar a roupa molhada, e os produtos também são da 0%. Temos shampoo, barrinha sabão e condicionador de cabelo. Vou voltar rapidinho aqui pra o tablet. Esse tablet aqui é onde você controla absolutamente tudo do quarto. Não tem controle remoto na TV. Então você clica na TV e controla os canais que você quer assistir. Já tem a marca dos canais aqui que você quer. Ou você conecta seu YouTube, Netflix e por aí vai. Aqui em jantar você pode pedir as comidas por aqui. Então, por exemplo, eu quero uma pizza de queijo. Eu venho aqui, clico na pizza de queijo, que é o tamanho que eu quero. Aperto aqui confirmar. Já tem o preço e eles vão trazer a pizza aqui. Eu quero isso aqui pra minha vida. Eu quero isso aqui na minha casa. Eu quero que alguém traga pizza de queijo toda vez que eu pedir pra mim. Aqui em serviços você pode pedir itens aqui pro seu quarto. Por exemplo, ah, eu quero mais café. Eu quero um pack and play pro bebê. Eu quero mais papel higiênico. Eu quero condicionador. Sabão. Eu quero copos. Eu quero gelo. Você aperta aqui e eles vão trazer aqui para o seu quarto. Você também pode ativar o alarme e até alugar carro aqui usando o tablet. E aqui na internet você tem alguns outros serviços, tempo e por aí vai. E você aqui pode mandar mensagens pra eles. Ah, tá com algum problema? Tem alguma dúvida? Alguma coisa? Você aperta aqui e eles vão responder pra você diretamente aqui no tablet. E não precisa ficar aqui, tá? Você pode tirar dessa base. E aqui no sobre resort você pode ver tudo sobre aonde é e qual é o horário das coisas aqui do resort. Então, por exemplo, se eu quero saber da piscina, vai aparecer aqui onde fica a piscina e qual é o horário de funcionamento da piscina. Das 9 da manhã às 10 da noite todos os dias. E ele também tem em português, tá? A gente colocou em inglês achando que ia conseguir mudar depois. Ah, não. Posso mudar aqui. Pronto. Português. E pá! Mudou. Outra coisa, aqui no final tem a conta e o check-out. Então ele já mostra meu número do quarto, que dia que eu entrei, que dia que eu vou sair, quanto que eu já paguei no check-in e quanto que eu vou pagar no total pelo quarto. Não preciso nem falar pra vocês, tá tudo aqui. Posso fazer até o check-out aqui. TV e mídia, tudo em português. Controle do quarto, luzes, temperatura. Você clica aqui e aí vai ter luz do vestíbulo, lâmpada de mesa. Você aperta aqui, desliga a lâmpada. Aperta aqui, desliga a luz do quarto. Temperatura, serviços, solicitar itens, culinária. Quais são os restaurantes que tem aqui? Tem todos os restaurantes. Starbucks, Barra 17, Urban Pantry, Bar Ventura. Quais são os restaurantes que tem no parque? Tem tudo o que você precisar pra fazer a sua viagem. Tem alguma dúvida? Isso aqui, solicitar itens. Você pode pedir qualquer coisa aqui pro quarto. Sem precisar ligar pra alguém em português. Incrível. Ok, aqui tá a recepção do hotel. Olha aí que legal. Ali tem a loja que a Gabi acho que já mostrou. Aqui na entrada você tem shuttle para os parques a cada 20 minutos. Também tem um caminho ali pra outro resort da Universal. Onde você pode ir andando pro CityWalk ou pegar um bar. Que é exatamente o que a gente vai fazer já já. E aqui você tem o Bar Ventura. Um bar que não tá funcionando agora. Tá funcionando mais tarde. Atrás fica a piscina que a gente vai lá mostrar depois. Aqui tem um Starbucks. Banheiros, caixa eletrônico. E tem o Urban Pantry que é a principal loja de comida aqui do lobby. Do resort. Onde você passa e pega uma salada. Pega um macarrão. Pega uma coisa pra comer no quarto. Pega uma coisa pra almoçar de tarde. E por aí vai. E aqui está a piscina do hotel. Que coisa mais linda. Cabana B ali atrás. Tem máquina de refrigerante ali. Tem um barzinho ali da piscina. Nove da manhã às onze da noite. Essa piscinona bonita. Olha. Tá com vida ativa isso aí. Não tá não? Que maravilha. A gente vai nessa piscina e vai mostrar pra vocês depois. Esse aqui é o Relay. É um robô. Aqui do resort. Ele pode contar uma piada. Porque o robô se transformou num fantasma. Porque ele não podia apodrecer em paz. Ha ha. Enfim. Ele pode tirar uma selfie com você. Mas ele pode levar coisas pro quarto. Então lá naquele tablet do quarto. Se você pedir pra ela. Você pode falar assim. Quero que o Relay me traga uma toalha. Aí esse Relay vai entrar no elevador. Subir até o seu quarto. E entregar a toalha pra você. É muito legal né? Ok. Não é o lugar mais barato pra se ficar. A gente sabe disso. Resort de hotel é caro. Mas tem as vantagens. Você tem três formas de chegar nos parques aqui. Você pode pegar um ônibus. Você pode andar pros parques. Ou pegar um barco aqui no Sapphire Falls Resort. Que fica bem em frente. E ir curtindo a vista. Que é exatamente o que a gente vai fazer hoje. Indo pros parques. Claro que você tem aí uma piscina top. Um serviço incrível. Um check-in da gente. Eles deixaram a gente entrar às dez da manhã no quarto. O check-in era só às três da tarde. Não cobraram absolutamente nada a mais. Por isso. A gente tá sem carro. Então o transporte é excelente né? Que a gente tem todas essas opções de transporte. Tem bastante restaurante que fica aberto até tarde. E pra quem gosta de balada também é excelente. Porque eles tem um rooftop. No último andar eles tem festa com DJs várias vezes na semana. E eles também tem bebidas lá. E tapas sendo servidas até de madrugada. Acho que até uma hora da manhã todos os dias. Então vale a pena se você é família como a gente. Porque tem piscina e tá perto dos parques. Tá perto do Cabana Bay que a gente ama. Cabana Bay não. Volcano Bay. E se você tem... Se você tá sozinho. Você também tá em grupo de amigos. É jovem e tal. Que não é o nosso caso. Você também tem as baladas né? Você tá perto do City Walker. Onde você pode fazer tudo que você quiser de balada. E por aí vai. Eu acho que vale muito a pena. E agora a gente vai pro Sapphire Falls Resort. Que é bem aqui na nossa frente. E vamos pegar o barco lá pro Universal. Se ficou com qualquer dúvida sobre esse resort. Escreve aqui abaixo nos comentários. Dá uma seguida lá na gente no Instagram. Porque a gente tá mostrando absolutamente tudo por lá também. E se você quiser fazer uma cotação pra vir pra cá. Pra ficar nesse hotel. E em qualquer outro hotel. Dá uma olhada nos links da descrição. Que as nossas dicas estão todas por lá. Olha aqui o barco que você pode pegar pra ir pros parques da Universal. Chique hein? Aqui tá o Low Sapphire Resort. O Aventura tá bem atrás desse prédio principal aqui. Então a gente andou mais ou menos uns 4 ou 5 minutos. Até chegar aqui nesse barco. E aqui já para direto no City Walk. Você já entra nos parques. Já passa pela segurança aqui. Então você nem precisa fazer esse processo todo de novo. Música 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 Próximo dia Eu estou aqui no restaurante do hotel pegando o nosso jantar Aqui está o nosso hotel, está vindo ali as janelas E dá para ver a entrada do Volcano Bay da janela do restaurante É literalmente tipo 3, 4 minutos andando Para chegar no mesmo lugar que as pessoas que vêm de ônibus desembarcam no Volcano Bay Isso é um benefício e tanto